Os carros vêm bem devagarzinho, com tanta água aqui, olha como é que eles vêm, bem devagarzinho, porque está muito cheio, olha, olha só como é que fica, isso não foi 20 minutos de chuva não, olha aí, não foi 20 minutos não, isso foi um negócio de 4 minutos, 5 minutos de chuva, olha como é que fica. O cara se animou com a roupa que eu estou com nada, me procurou com a animada, é muita água mesmo, besteirinha de água rapidinho, sabe, uma água rapidinha, aí fica desse jeito, ligeiro mesmo, olha que é alagado aí, olha como está na rua. Olha só uma canoa, viu, eu quero uma canoa. Olha a São Vicente, olha para salvar, tem a São Vicente. Olha o carro que vem aí, olha como está o carro aí. Espera ó... E? Olha aqui está feio... Olha ai, olha... Foi poucos minutos de água, um pouquinho de chuva, quase 4 minutos de água. E aí 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 E aí